Vem batendo os 3 Estamos aqui na fazenda da Record Estou aqui na fazenda da Record Tem um cara bem aqui Soldado drone Estou vendo, vou estourar Não vou estourar não Vou esperar um pouco Olha lá, tem um aqui Tem cara fazendo, não tem um negócio Não, ele está do nosso lado aqui Olha lá, estão todos aqui Estou fora do alcance Estão me afastando para eles não atirarem Estou mirando a gente Cadê você, Lilo? Eles estão olhando o bicho Caraca, o Lilo subiu, hein? Eu estou Eu vou subir também Eu vou ficar no baixo nada Pega a gente, vagabundo Eles estão trocando Eles escutam daqui de cima Eles caçam, é muito legal Imagina se dá para soltar o bombardeio Ah, o bicho está aqui Sim Olha lá eles na rua Tem um cara morto aqui na rua Tem um cara morto aqui na rua Tem um cara morto aqui na rua Eu vou voltar lá para mim Mano, por favor Marcos, tenta ver se você está de mira Estou não, estou não Tem um cara morto na rua ali Estamos chegando ali Tem dois caras aqui Andando aqui, está indo em direção ao Campaldi Na verdade são três, eu acho São três caras Exodia, tu consegue me ver, não consegue? Consigo Eu vou dando a volta aqui, aí tu vai me falando Eu vou te guiando Eu vou te guiando Nossa, você está longe Mas eles estão entrando no Campaldi aqui Eles estão entrando no Campaldi Mano, eles estão muito... Tá ligado aquele pessoal que vai quietinho Olha lá, agachadinho Olha lá, os dois agachadinhos aqui Eu estou perto Mano, você está muito longe Eles estão onde eu estou marcando Eles estão ali Se você for para cá, você vai ver eles Só que também corre o risco dele ver você Olha lá, fica monitorando Olha lá, o cara deve estar escutando eu São três Acabei de ver Mano, esses caras devem ser muito nulos O jeito que eles se movimentam Marca eles Aqui, estão marcando Os três estão juntinhos aqui Eles estão no muro da... Da... Do lado de fora Marca, vamos dar a volta bem por trás mesmo Estou pegando aqui a visualização deles Mano, os caras são muito noinhos Fica aí, Filipe Ô, Filipe, meu Deus Exórdia, fica aí Isso vai dar um problema ainda Vai logo, aqui ó Mano, é muito engraçado Vai dar a vontade de explodir a cabeça deles logo Não, não, calma aí ô, repórter águia Ai, meu logo agora Eu estou ansioso Eu quero que vocês derrubem ele logo Vocês estão muito longe, velho Estão não Mano, vocês estão dando uma volta muito desnecessária, velho Tá não Se vocês fossem lá para a fazenda da Alice Ó, estão entrando no camp out É entrar aqui ó É entrar aqui ó É entrar aqui nesse... Nesse... Nesse barracão Tá, eles estão nesse barracão agora Vai pro lado que a gente tava Vai lá Agora tá vermelho a pista, ó Eles estão vendo que estão vermelho, eu acho Deixa eu me afastar aqui Pra não aparecer vermelho pra eles Ó, eu tô perto dos caras Você tem como me informar? Não, perto não Eles estão aqui ó Eles estão lá dentro? Eles estão aqui dentro ó Desse camp out aqui Ó, uma saiu Uma saiu e tá indo lá pro bicho O outro tá indo atrás Cadê o terceiro? O terceiro tá no telhado Tá no telhado Tá subindo Tá entrando aqui pelo telhado Na parte de cima Eu vou tocar meu besouro aqui só pra eu ver É, vocês vão ter que pegar a informação Ó lá, vão entrar e vou começar a fazer o bicho Vamos ver comandante Hamilton Ó lá Ele tá vendo que tá vermelho Ele tá... Ele tá meio... Afavorado aquele cara Tá, eu tô ali Hum... Marcos, daqui tu consegue dar um tiro nele ó Daqui ó Ó, tem um cara aqui ó Dá ali onde eu marquei, tu consegue Pegar eles bonitos A foto Ai é... É agoniante essa pista gritando assim É né É que como se fosse a visão escura mesmo lá Ele... Ah, é só subir muito que... Que ele cala a boca Ah, é verdade Marcos, aonde eu te falei Marcos? Se tu for dali ó O que é que tem que pegar eles? Vem de pertinho ó Parece que o Marcos tá muito longe velho aqui Não, não é pertinho não Eu só marquei a direção O que é isso? O que é que é aquilo? É o... Ah, é o seu abelho Aqui Marco ó Ó, tá aqui ó Vamos explodir nele Consegue pegar ele Ó, bem abaixadinho aqui Marco ó Do lado de fora Ele tá abaixado? Ó, aqui em cima ó Tem um aqui em cima Tá vendo ele? Não tô vendo Mano, esse cara não tá me vendo Não é possível Matou Nossa, mano Não pegou na minha câmera Eu vou ficar aqui olhando Fica aí Ó, na hora que ele for rissado Será que na hora que ele for rissado eu consigo... Subiu o amigo dele Vai rissar Ó o cara aqui Tá rissando Eu vou explodir Eu vou explodir Vai rissar Levantou Vou explodir 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 Correu Tá rissando de novo Tá rissando de novo Tá rissando de novo Tem uma mulher aqui A mina deve ter morrido de novo Morreu E o amigo dela 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 E o amigo dela, mano Calma, calma, calma Eu tô mirando aqui neles Eles Estão aqui dentro Tem fogo Tem fogo, Marcos Se tiver joga, mano Boa, garoto Ok Mas se machucou Ó, aqui ó Tá aqui fora comigo Caraca, o cara me deu Tá aqui perto de mim Mira aqui alguém Marcos, me dá proteção Tá do outro lado Tá do outro lado Tá comigo Tá comigo Matei Boa Corre aqui pra dentro Vem, vem comigo Tô indo Na minha frente Caralho, cadê essa porra? É isso É isso, irmão É isso É qualidade É gameplay A quebrar esportes Entendeu? Os caras brigaram ali Deu jeito Os caras brigaram ali Mano, foi muito legal a missão do Bisorinho Foi muito top, velho Mano, o teu Bisorinho bateu Mano, eu vou postar no youtube Eu vou postar no youtube Eu vou postar no youtube Gravei, mano Eu vou colocar o Bisorinho Mano, vai ficar da hora Vai ficar da hora Vamo fazer o bicho aqui Vamo recuperar essa vida Ah, peguei já, consumido Mano Acho que esse mapa já é nosso Mano Mano, eu quero saber se meu Bisorinho matou, mano Ela quando levantou Porque ela levanta com pouca vida Então Na hora que ele morreu Na hora que Eu não sei se o Marcos atirou Mas quando se explodiu ela caiu de novo Eu não sei se foi o seu Bisoro Acho que foi o Bisoro, mano Acho que foi o Bisoro Acho que foi o Bisoro Porque sangrou Porque sangra e dá envenenamento Ah, então foi Verdade, foi Morreu no Bisorinho Então é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Eu sou do Bisoro Ui, nem queimar em mim não Esse mapa já é nosso Porque não tem mais um G no mapa 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 É um monte de G no mapa É isso, valeu, falou Aepuliro A Search A�uliro Encontramos Emry Linda